Música Olha lindezos, quem que eu encontrei aqui? A rainha da festa, a nossa RuPaul Drag Race Ela que participou do... Olha que volta aqui, some não querida Quero saber tudo sobre você, perguntas íntimas sobre você Quero saber da onde vem essa criatividade e criar essa festa Bom gente, a Aqua Party surgiu no momento em que a arte drag estava num hype E eu queria trazer essa experiência do que eu vivi em Drag Race pra BH Eu recebi muitas mensagens que eu coloquei BH ali no mapa E eu mostrei que as drags aqui são babadeiras Então eu quis trazer muito essa experiência do programa pra cá Da primeira vez foram 10 das 12 queens do cast E dessa vez teremos jurados de Drag Race Está sendo muito especial E eu acho que o principal mesmo é voltar com essa união das drags aqui Porque a Giz Mais foi um dos palcos que a gente já viveu muita experiência aqui O Giz, pra quem não sabe, é a casa, minha casa E a casa de muitas drags Hoje ela tá num outro segmento Mas as portas estão abertas ainda pra arte drag E a Aquarela tá aqui, é prova disso Como foi participar do Drag Race Brasil? E qual prova você achou mais difícil? Nossa gente, vou falar a verdade pra vocês Primeiro episódio, colocar a gente pra cantar Escrever uma música e gravar um clipe Não, gente, pelo amor de Deus Primeiro que eu já não canto Aí eu já falei assim Vai dar muita merda com isso aqui, né? Um autotune lá Vamos ver o que que isso vai acontecer Mas pra mim foi um baque mesmo assim Eu fiquei muito... Tipo, meu Deus, já esse desafio Então eu acho que isso foi muito marcante pra mim ali Mas respirei e falei assim Não, vou ser a Aquarela, né? Porque se eu cheguei aqui Foi sendo a Aquarela, então Bora ser a Aquarela Mas você teve bons elogios na parte de canto De performance do clipe Eu me surpreendi Eu achei maravilhoso Quais dicas, meu amor, você dá pras drags que estão começando E que pretendem se inscrever no programa? O que eu sempre falo é Sempre comece Se você tem uma ideia Se você quer se expressar Tirar ali aquelas ideias Externalizar ela em alguma coisa A drag, eu acho que é uma das Melhores formas de arte pra você fazer isso Então vai, dê o primeiro passo Pede uma peruca emprestada Pede uma maquiagem emprestada Um look Se você não der o primeiro passo Como você vai dar os outros? Então tem que começar Verdade E você falou lá no vídeo no programa Que você se inscreveu de última hora E ainda não pensou não se inscrever, né? Gente, eu tinha um vídeo porco E aí eu pensei comigo E fiquei assim É melhor eu me inscrever E ter a possibilidade Do que eu não me inscrever E não existir essa possibilidade Então eu me inscrevi Fiz a minha parte E veja no que deu E nos representou maravilhosamente bem Tá, querida? Você é dono de visual único Marcante E de onde vem essa inspiração E essa criatividade? Desde quando eu comecei a montar, né? A aquarela eu não sabia me maquiar Então eu tentava trazer um pouco pras cores Eu gosto muito de treinar Eu sou curiosa Eu gosto de experimentar Então eu acho que nesse momento De eu ficar experimentando demais Eu encontrei esse rosto Essa identidade Eu me encontrei E eu falei assim É isso, agora eu preciso polir isso Sabe? Então eu consegui trilhar esse caminho Fui me descobrindo Então... Coisas da minha mente Eu fui colocando na aquarela Porque eu gosto muito De sair um pouco da realidade, sabe? Tipo... Viver o mundinho aquarela Eu gosto dessa proposta E eu acho que isso Que traz a minha unicidade Eu fico muito feliz Porque eu me tornei Criou essa identidade única E mostra pra gente Que a gente pode ser diferente E arrasar sempre Três coisas que não podem faltar no seu look O meu bom vestidinho tubinho A minha botona E a minha peruquinha Pra jogar pra elas A maquiagem a gente se vira depois Mas a maquiagem, meu amor É a marca dela Além da criação dessa festa Vi que você tá dando curso de maquiagem Mas quais são seus planos? Qual a sua ideia? Eu cheguei no momento, né? Pós drag race Que eu estou administrando a minha arte Como todos os setores que eu posso monetizar da minha drag Tô explorando produzir Tô explorando da aula de maquiagem Tô explorando posts de Instagram Tô testando vídeos de boy também Porque eu acho que é bom ter essa versatilidade Pra gente não ficar só preso ali Fazer drag que é caro Então ficar fazendo drag ali sempre Pra poder ficar postando Isso acho que suga um pouco a gente que é drag Vocês sabem me falar isso Porque não é só sentar lá e gravar Tentou umas três horas Até uma semana antes Pra traje roupa de peru Mas os meus planos são cada vez mais monetizar Tudo que a aquarela pode oferecer, sabe? É tornar a aquarela uma empresa Se Deus quiser uma marca de maquiagem Vem aí, vamos ver Ai, arrasou! E senti uma coisinha aí já começando Meu amor, vocês pretendem juntar vocês drags do Drag Race E fazer alguma coisa em questão de teatro Alguma questão assim maior Pra rodar o Brasil e quem sai o mundo? Sim, com certeza A gente tem várias conversas sobre isso, né? Porque é uma expectativa do público E a gente quer oferecer isso pro público Então, claro que a gente tem essas conversas E a gente tem alguns planos aí Pra depois da segunda metade de 2024, né? Porque vai vir a segunda temporada E a gente quer consolidar essa nossa massagem pro Drag Race Ai, arrasou! Meu amor, muito obrigado, tá bom? Agora deixa aqui pra quem não te conhece Que eu acho impossível agora Suas redes sociais pra gente Gente, sigam lá Arroba Aquarelas Com Z no final E fiquem atentos que vem muita novidade por aí, hein? Meu amor, sucesso, tá bom? Te espero assim Muito, 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 muito maior do que eu já tô te vendo hoje Te desejo um chão de estrelas Porque ela é a pessoa mais humilde que eu conheço, gente Mas ela pode dançar Mas ela pode dançar Então, ela pode dançar Ele pode dançar Ele pode dançar Obrigado.